A Coutilha O que é isso? O que é que vocês estão? O que é que vocês estão? Baleia! Baleia! Baleia, não tem problema! Não tem problema! Você está entendendo que o que é especial? Baleia! Que a mesa via! Faz assim! Leguemos de vosso barra! Ah! É uma espécieza! Não tem que estar lá, me está! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL